Ó as ideias do Facebook, agora eles querem colocar um sobrenome aí no Instagram e no WhatsApp Antes de mais nada, não esquece de deixar o like aqui embaixo e de se inscrever no canal Não é que o Instagram e o WhatsApp vão mudar completamente de nome e vão inventar uma parada do nada Eles simplesmente vão ganhar esse sobrenome aí da família Facebook Ou seja, eles vão se chamar Instagram do Facebook e WhatsApp do Facebook Essa notícia saiu primeiro lá no The Information e foi reproduzida aí pelo The Verge E o lance é muito simples, né? A gente já sabe há muito tempo que a empresa do Mark Zuckerberg, o Facebook, adquiriu o Instagram, o WhatsApp E um monte de outras empresas aí e até então eles mantinham as coisas meio separadas ali Mas a gente sabe que é tudo do mesmo dono, a lojinha é do mesmo dono E agora eles querem fazer uma parada mais incisiva, querem colocar as garras do Facebook em cima mesmo Além de ter colocado executivos ali do Facebook para controlar também essas redes sociais Agora eles querem efetivamente colocar o nome do tipo, ó, essa é uma marca minha Ao que tudo indica, essas mudanças vão aparecer primeiro aí nas lojas de aplicativo Na App Store e na Google Play quando você procurar Vai aparecer ali Instagram from Facebook e WhatsApp from Facebook Mas é óbvio que com o passar do tempo é possível que eles coloquem também na imagem de apresentação do aplicativo Nos menus, em alguns lugares ali Justamente, né, para expandir a marca e mostrar efetivamente para a gente, o usuário Que o Instagram e o WhatsApp são empresas do Facebook E a reportagem levanta um pouco essa questão aí Que normalmente a gente mesmo sabe que é tudo do mesmo dono, tudo do Mark Zuckerberg Mas é interessante a gente ficar ali um pouco separado, né A gente está no Instagram e a gente pensa que está em um ambiente diferente do Facebook Essa é uma medida deles aí que deixa umas coisas um pouco controversas, né Quando você está no Instagram você não quer estar em uma empresa do Facebook Quando você está no WhatsApp você não quer estar em uma empresa do Facebook Mas é a medida deles, olha o que eles falam aqui, ó Um porta-voz do Facebook conversou com o pessoal da Information e disse o seguinte Nós queremos deixar bem claro que os nossos produtos e serviços são parte do Facebook A gente sabe também que o Facebook tem uma leve queda aí de popularidade entre os jovens Ao contrário do Instagram e do WhatsApp Que tem a sua maioria com o público jovem Então faz sentido eles quererem, né, pegar uma fatiazinha Colocar um pouquinho da sua garra ali para mostrar a sua marca E quem sabe ganhar de novo a confiança dessa galera Vamos ver o que eles vão aprontar aí nesses próximos passos, beleza? Se você gostou desse vídeo não esquece de deixar o like aqui embaixo Se inscrever no canal E se você quiser ver outras dicas aí de aplicativos, fotografia, Instagram Espero aí que vão aparecer vários cards na sua tela em 3, 2, 1 E tchau! 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 Tchau!